E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje voltando com mais um vídeo daquela série de cartas criadas por vocês Só que hoje um pouco diferente, isso mesmo Hoje vamos falar sobre as cartas do Clash of Clans Que vocês pediram muito, mas muito, muito, muito mesmo Vários pedidos E eu resolvi fazer uma coletânea e trazer pra vocês aqui As cartas do Clash of Clans Que poderiam vir para o Clash Royale Exceto duas que são as duas primeiras que não existem no Clash of Clans E que vocês pediram, que foi uma adaptação Vamos ver, vamos ver Vocês vão curtir Então vamos lá, vamos conhecer as cartas do Clash of Clans Que vocês querem no Clash Royale A primeira carta que nós vamos falar é sobre a Torre da Bruxa Eu sei, ela não existe Mas é uma das duas cartas que eu trouxe Que não existem e que a galera pede demais, mano Como é uma variação de tropas ou defesas que existem no Clash of Clans Eu resolvi trazer A Torre da Bruxa Seria uma carta lendária, segundo a pessoa que criou Cuidado, não chegue perto Pode parecer uma torre normal Mas uma bruxa e sua gangue de esqueletos guardam ela Imagina uma torre de bruxa lá em cima Defendendo tudo na sua arena, cara Pode ser muito apelona, muito apelona Mas é uma ideia de defesa aí Que cara, com certeza ia gerar um rebuliço Muita gente ia usar Com certeza, galera A próxima carta é o Operador, mano O Operador Vamos lá O Operador, uma carta épica Todo mundo fala sobre o Operador Todo mundo fala que vazou, que vai vir Dá como garantido e não vem Mas é uma carta que seria legal de repente Pode ser que venha, vai saber, né galera Uma carta épica Suas defesas estão prestes a serem destruídas Isso não é um problema para o Operador Praticamente ele consertaria Ou daria mais vida para a sua Torre Inferno Que tá tomando dano Que tomou dano A sua tesla, o seu canhão E por aí vai Basicamente ele seria quase um suporte Das suas defesas A outra carta aqui é a Muralha Que basicamente é um muro, galera É um muro Carta defensiva usada para retardar inimigos terrestres Com exceção do Mineiro É óbvio, o Mineiro vai por baixo e não passa Mas eu acho que seria meio complicado Porque a gente tem um tempo ali delimitado Imagina o muro atrapalhando Imagina as defesas atrás do muro Batendo nas tropas de ataque Ia ser uma dessa, tá ligado? Os caras iam ficar mais se defendendo Como hoje já acontece em muitos casos Do que preparando um ataque aí Para poder ganhar a partida A outra carta aqui é a Armadilha de Mola, galera Armadilha de Mola que eu já trouxe vídeo aqui Falando sobre como seria ela na batalha Essa armadilha trola o adversário Lançando as tropas inimigas Para florestas distantes da arena, cara Armadilha de Mola, muito legal Pode ser muito doida Mas pode destruir qualquer estratégia Uma armadilha bem colocada Poderia acabar com a estratégia de ataque E fazer com que você perdesse uma torre Num contra-ataque Sem o cara gastar muito elixir A outra carta aqui é a Armadilha de Bomba, galera Armadilha de Bomba, mesma coisa da Armadilha de Mola Só que ela não seria tão radical De jogar a sua tropa para fora E você perder a sua tropa Ela daria um dano Basicamente ela daria um dano Como o canhão dá Mas é uma vez só, entendeu? Então provavelmente teria que ser um pouco mais forte Essa bomba pode ser posicionada em qualquer lugar do seu campo Os inimigos não conseguem ver Mas ele só vai saber de uma coisa Campo minado à vista Até a descrição ficou muito bacana, galera Bom, a próxima carta é a Defesa Aérea, galera Defesa Aérea Vamos ver aqui Defesa Aérea é a carta lendária A Defesa Aérea é uma excelente e muito forte defesa Cara, muitas pessoas falam que poderia vir Pensando um pouco a respeito, cara Eu acho que seria muito complicado de vir Acabaria com os ataques As batalhas onde o cara utiliza um deck aéreo Eu acho, eu acho Que essa carta é mais difícil de chegar Ao Clash Royale Seria muito apelona Para ataques aéreos A outra defesa aí Seria a Artilharia Águia, galera Falando em defesa ainda Carta lendária De longe, mas tão forte Quanto essa artilharia bater em sua torre Não brinque Pois te custará metade de sua vida Eu acho que seria muito apelão, cara Muito apelão Eu acho que é o tipo de defesa Que não dá para vir para o Clash Royale Porque Ela é muito apelona Ela atira muito Ela bate muito E no Clash Royale, como a gente sabe Uma defesa dessa Pode custar aí A vitória Para o adversário Com certeza A outra aqui Seria a Torre do Mago Essa daqui Todo mundo Já falou um dia Sobre ela vir Mas até agora Não veio Vamos ver, né, galera É uma torre Protegida por um mago E quando Algo invade Seu lado da arena Ela despreia um raio Que dá um dano mortal Eu acho que o dano É muito, muito mortal Para uma defesa E Cara Não sei Não sei Sinceramente Não sei Se um dia Viria A outra carta aqui É um feitiço De cura Muita gente fala Sobre o feitiço de cura Pode ser Acho que é uma coisa bacana Quem sabe aí A gente não tem No futuro O feitiço de cura Que é uma áurea Que regenera a vida De todas as tropas Naquele range Galera A próxima aí Seria a curadora Curadora Essa majestosa criatura Vive para proteger E ajudar seus companheiros Qualquer exército Ganha vantagem Com seu poder de cura Eu acho que ela Pode sim Em algum momento Chegar ao Clash Royale Acho que é mais próximo Dela chegar ao Clash Royale Do que algumas outras Então é só esperar Se essa carta Que aqui Seria a épica Vai chegar ao Clash Royale A última carta aí Seria um herói E eu trouxe aqui O guardião O guardião é um ótimo Suporte para suas tropas Ele recupera A vida deles Cara Basicamente É uma curadora Mas muito mais forte Não sei se vai vir O guardião Mas Eles já estão Parece que já estão Testando O rei E a rainha Se vão vir Como vai ser Se vai ser apelão Se vai ser este negro Não sabemos Vamos aguardar E quem sabe aí A gente fica sabendo Beleza galera Essas foram as cartas Que vocês Mandaram para mim Então Continue mandando O e-mail vai aparecer Aqui embaixo Se você quer que sua Sua carta apareça aqui Só mandar um e-mail Tamo junto galera Espero que vocês tenham curtido Se inscreva no canal Se não é inscrito Deixa o seu like Para fortalecer Tamo junto Um abraço Fui Música 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 Música